Fala povão, muito bem, já peço desculpas aqui logo no início do vídeo por ter ficado quase um ano sem fazer vídeo dessa série cara, vamos continuar Quase um ano? Não, acho que deve ter passado de um ano hein, provavelmente fiquei muito tempo sem jogar esse jogo Bem, o lado bom desse jogo aqui é que eu posso controlar tudo aqui no primeiro monitor, como que tá a gravação, ver tudo aqui e deixar o emulador no segundo monitor Esses jogos aqui não tem problema jogar no espelhamento, então vamos lá, deixa eu clicar aqui no full screen, vamos embora Antes da gente ir pra próxima dungeon, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, cara, eu realmente não lembro Na verdade eu não me lembro nem como jogar isso aqui de novo, eu não consigo escapar desse cara mano Não consigo escapar do cara Ainda bem que já estamos com a espada 3 né Tá, aqui não tem nada Rapaz, os inimigos não tão dropando Não tão dropando nada Tá Ô meu drop tá bom hein Cara Zé, eu não tô me lembrado disso aqui, eu juro, eu não me lembro dessa caverna E é uma caverna que só tem uma porta de saída Então Se algum de vocês souber como que abre, ou será que ela abre matando esses inimigos hein Não tinha parado pra pensar nisso Ah, eu não acredito, era essa besteira pra abrir Talvez seja por isso que eu não lembrava Ah, é minigame do bandido é Ah, era um Era onde o bandido guardava as coisas dele Mas é isso, eu abri isso aqui Ih, eu posso pegar suas coisas? Rapaz Você me deu dinheiro e ainda Ainda vai deixar eu levar tudo? Tá, bora Eu já ia perguntando pra vocês como é que ia abrir a porta E acabei descobrindo durante a gravação Eu realmente não me lembrava Mas valeu O dinheiro aqui foi bom Vamos aproveitar que estamos com grana E vamos checar aqui como que tá Nosso suprimento de garrafas Tá tudo cheio com líquido azul Eu não sei porque que alguém compra líquido vermelho ou verde nesse jogo Ah, formar dinheiro nesse jogo não é tão problemático igual em outros não As coisas aqui não custam tão caro Então vamos lá Vamos chamar o nosso amigo passaralho Pra nos levar até esse ponto E se você não tiver as luvas do Pegas no quarto castelo, né? Quarta duja Você não pode levantar essas pedras pretas Pra ativar o teleportador pro mundo da escuridão E esse aqui é um cenário que deixou os fãs de Zelda Com a pulga atrás da orelha por, assim, no mínimo uns 20 anos, pessoal Eu tô falando sério Esse jogo é de 91, né? Esse lugar aqui É aqui que nós podemos fazer o teleporte pra voltar? Deixa eu ver Tem um ponto aqui que se você fizer o teleporte pra voltar Você vai parar em cima da montanha e pegar um item Ou eu já peguei o item, nunca se sabe, né? Ah, tá pego ali, ó Já tá pego ali Beleza Vou mostrar pra vocês, claro, né? O mistério O mistério que, deixa eu ver, é o Quake ou o Bombos? O Bombos Eita Bicho resistente, rapaz Bem, aquele ciclope que acabou de cuspir uma bola de fogo ali em mim Ele é um Zora Desse jogo E esse é parte do mistério Eu venho pra um lugar aqui, ó Vocês estão vendo que não tem água funda pra sair Pra nenhum inimigo aparecer e atacar, né? Ó Morreram dois Por que que morreram dois inimigos invisíveis? Pois é Durante 20 anos O pessoal achou que essa Esse lugar aqui era assombrado, não tem? Acharam que o especial Bombos tava matando fantasmas Até que Depois de muito tempo, né? Alguém simplesmente pegou O jogo Num software de Num software pra abrir todos os arquivos dele E descobriu que Que Esses bichos que morrem Do nada Quando você usa o especial São os próprios São os próprios Zoras Desse lugar Só que alguns deles renderizam em água rasa E eles não foram feitos pra água rasa, né? Eles foram feitos pra água funda Então o que acontece? Quando eles renderizam na água rasa Eles nunca aparecem Mas eles estão ali Bem, quando você usa O especial do Do raio No meio da tempestade Você termina a tempestade É isso aí O mistério era esse Durante 20 anos Simplesmente A Nintendo programou errado E aqueles Zoras Que aparecem na água funda Apareciam na água rasa Mas não eram renderizados Na nossa frente Mas eles estavam ali Válidos no jogo Aí você usava o especial E você matava eles Sem saber o que era Esses bichinhos aqui Foram usados no Yoshi Island Depois, né? Tá, isso aqui é uma fase Onde nós vamos ter que usar O gancho de vez em quando Então Como o gancho também serve Pra matar inimigos Vamos levá-lo Eu prefiro a música dos templos Mas essas músicas de Dungeon Aqui são legais também São mais ameaçadoras Na jogada de preparação Eu até testei Que dá pra você matar Essa torre aí Igual no Toilet Princess Você mata ela Você acerta uma flechada No olho Onde solta o laser E você destrói essa torrezinha Mas aqui não dá Aqui é onde nós vamos pegar O item da Dungeon Então precisamos da chave Precisamos da chave É... A chave mestra, né? Então Por enquanto Vamos procurar a chave mestra Oi O caminho é meio obrigatório Por enquanto Eu mostrei pra vocês A sala secreta desse jogo Deve ter mostrado, né? Vou ter que dar uma volta Aqui, obrigatória Esses são os inimigos Que devem comer muito mal Meu amigo Porque eles Eles der fé com bombas E não tô falando Dessas bombas Que eles dropam Tô falando Que eles soltam bombas Pelo cenário Beleza Essa Dungeon Ela é a melhor Dungeon Do jogo Pra você recuperar a vida Porque tem muitos Tem muitos de saída Aqui é um lugar que a gente Não deveria ir agora Brilha Nós vamos pegar um item Nesse jogo Que serve pra Pra ficar invisível Mas eu não lembro Se a gente pega aqui Uma chave Eu não lembro Se a gente pega aqui Ou se é um dos meus itens Que serve pra ficar invisível E eu não lembro Eu realmente não lembro Mas aí você andaria no espeto Sem perder vida Não tem? Ah, o que que tem Na porta do meio ali? Acho que essa porta do meio É só pra pegar um item E voltar Então vambora Ah, eu acho que é isso aí mesmo Então a gente vai Pelo caminho da direita Depois Muito bem Três chaves já Vou dar uma olhada no mapa Rapaz, já andamos bastante É que um dos mapas É grandão, né? Só de você pisar lá Ele já Já renderiza Tá, aquela ali É a porta pra ir pro final Só que por enquanto Nem adianta chegar aí Sem ter a chave mestra Chave mestra não, né? A big A chave grande no caso A big key Eu tava Eu tava chamando ela De master key Bem, aqui é o lugar Onde vai estar a porta Pra ir pro final Já passamos Por cima do local Muito bem Os labirintos desse jogo São maravilhosos Imagina Ah, eu acho Que deve ter dado Uma disputa Dentro da Nintendo Rapaz Pra fazer essas dujons Todo mundo queria Fazer uma dujon Ih, vai me pegar Esse tá vindo Pela parte de baixo Do cenário Bem Chegamos no lugar Onde o botão Pode ser trocado Lá atrás Tinha um bloqueio Tinha uns botões azuis Bloqueando a passagem Tem que vir por aqui? Acho que não A gente tem que vir por aqui Mas pra completar o mapa Nossa Esse acerto Na caveira Foi sorte Inimigo chato Eu não lembro Se a gente pode acertar Esse inimigo Com magic powder Não É porque Isso aí Por si só Já é uma massa De magia viva Que te persegue Se transforma Num coelho Aí ou você Tomou uma porrada Pra voltar ao normal Aí ó Eu sei que dá pra ficar Invisível aqui Em algum momento Tô morrendo Precisamos encontrar Aquela bolinha De magia Onde eu vou agora? Pra baixo A gente vai Parar lá Espero que a porta Não feche Olha você aí Rapaz Peraí Peraí Volta Volta Você tem que ser rápido Ir pra parte de cima Ele vai pra lá Hum Aí ó Perdi Beleza Beleza Já sabemos Como recuperar a vida Aqui Vem aqui Isso Muito obrigado Eu não lembro Como que a gente Fica invisível Eu sei que a gente Talvez a gente Nem tenha habilidade ainda Tem um daqueles Teleportadores De retorno Esse que tá cinza No meio da tela Rapaz O Link defendeu O Link defendeu Mesmo estando de lado Para baixo Para baixo Aqui eu preciso Da chave grande Pra poder abrir Bem Esse aqui é um lugar Que eu vou ter que voltar Depois O laser foi desligado O laser foi desligado Então era por aqui mesmo Que temos que ir Beleza Opa Aqui dá pra quebrar Eu acho que era uma rachadura Na porta Mas não é Então tá bom Ali é uma porta Só de retorno Ah 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 ele foi e voltou Beleza Olha ali Aqui tem uma porta Para destrancar Deixa ela trancada Para a gente Não confundir Depois achando Que é uma porta Que a gente já passou Aqui tem um baúzinho Outra chave Dá pra descer Por aqui em algum lugar Não né Não Não sei se a gente Tem que vir por aqui primeiro Ah tem que ser por aqui primeiro Porque ali do outro lado Vai precisar da chave grande Vai por aqui primeiro Rapaz Quanto HP vocês tem Outra chave Esse jogo é fácil Você acertar Dois hits Em qualquer inimigo Ah Por que que tem esse bloco aqui Dá pra empurrar ele Pra alguma direção Essa é a única dúvida Assim Onde A presença Massiva Dessas caveirinhas De energia É um alívio Pro jogador Acho que nós vamos precisar Apertar esse botão É Esse ataque à distância Parece ser super legal Divertido Mas Ele Ele tem a força Muito fraca Aqui é só pra gente ver O local Donde tá a chave Né Não dá pra pegar ela agora Não por aqui Deixa eu ver Rapaz Precisamos achar o mapa Nós vamos ter que passar Por aqui Local mesmo Não vai ter jeito Ah Outra recuperação de vida Deixa ele em paz Rapaz O recuperador de vida É nosso amigo Você só não pode Encostar nele Que ele é mal-humorado Ih Vamos ter que matar eles De novo Pra abrir a porta Antigamente Eu até gostava De tomar um pouco De dano Pra perder Essa Esse ataque à distância Que causa dano menor Beleza Olha Tinha que Esperar a bomba dele Explodir Pra contar Que o bicho morreu de vez Por aqui mesmo Por aqui né Pronto Não vai mais ter Não vai ter mais Mini espada voadora Pra Pra causar A gente já tá com a segunda armadura E o segundo escudo Então Ai 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 Roubou minha magia Tá Aqui nós precisamos do gancho Pra ir mais rápido Oh Mas infelizmente Não dá pra pegar Como nós abaixamos Os botões azuis Eles não vão bloquear A gente nesse lugar E pegamos o mapa É A parte de baixo Tem pouca coisa né Oh Nós já andamos um pouquinho Pela parte de cima Nem lembro que momento foi Aqui vai ser que lugar Onde a porta fecha né Se eu sair A porta vai fechar A gente vai voltar Por aqui Já passamos por aqui Tem mais alguma coisa Pra fazer nesse lugar Hum Tem uma outra porta ali Tem duas portas Que nos levam pra esquerda Uma delas deve Servir pra continuação Então Corta Eu fiz a jogada De preparação Mas Não significa Que eu vou me lembrar Em detalhes É muito aí De volta Nesse jogo Hum Preoperação de magia Aqui nunca é Ai Escapei Como é que a gente Sobe mesmo Tem que fazer a volta Tinha duas portas As laterais Eu desconsiderei Uma delas Ah que bom Os inimigos já Os inimigos já São contados Como derrotados Tem uma aqui em cima E ai Qual delas Que me permite Descer Ou simplesmente Ir pra próxima Porta da esquerda No caso Não é essa Não é essa Só pode ser Debaixo Eu não estou A lembrar Ui Oh caramba Essa porta aqui Essa porta aqui Dava pra abrir Aqui na lateral Com a chave Pronto Era aqui a solução Aqui tá meio óbvio A solução Pronto Mata essa caveira Pra não Distorvar E você achou O compasso Sempre que eu via Compasso 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 é bússola Nunca vou Eu não sei As línguas Elas tem muitas Semelhanças Mas tem algumas Coisas que realmente Ah tá Não Que beleza Que eu acabei de fazer Bem pelo menos Já tá perto Ali tá mostrando O chefão Tem um corredor Ali Com um negocinho Amarelo Na ponta O baú grande Pra pegar o item Da dujo Aquilo ali São portas Eu já peguei Aquele corredor Não Acho que aquele Corredor ali Eu não peguei Talvez seja ali Que nós temos Que ir agora E os caras Criaram Primeiro e segundo Plano aqui Certinho Eu adorava Essas dujos Eu achava o lugar Bonito Os caras realmente Conseguiram te dar A sensação De que tem Andar de cima E andar de baixo Caramba Eu tô com a espada A três Nego Tendo que tomar Dois hits Pra morrer E às vezes Um hit só Vai entender Você pode Catar essas bombas Desse inimigo Se você quiser Acho que já tá Na hora De pedir O auxílio Não Se você ficar Errando Errando O uso Do pó Mágico E ainda Rapaz Não é por aqui Ah É aquela Porta ali É Hum Esqueci desse detalhe É Eu tenho que abrir Aquela porta Pra poder acessar Esse lugar Como é que abre Aquela porta Ali que vai Pra cima Eu achei Que eu já Tivesse passado Por lá Essa porta Que tá Aquela sala Escura Minha esquerda Ali no mapa Eu achei Que eu já Tivesse passado Por ali Por aqui Não é Já bem Que nós já Matamos os inimigos Aqui Eles vão demorar Um pouquinho Pra Eu acho Que é só Quando eu saio Do andar Que eles Redropam Eles Respawn E agora Você resolveu Subir É Hum Vamos pegar Ah Tá 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 Pra mim É um pouco Diferente Nem é Por aqui Né Bem Tá dizendo Que tem acesso Por aqui Pra sala De cima Ali Tem Tem acesso Ah A porta Tá até Aberta Ué Ah Tá ali Tá ali Eu esqueci Desse lugar Link Entra no vão Meu filho Ah Mas Cadê a chave Grande Mano Agora Vocês estão Me confundindo Minha cabeça Aqui Eu vou ter Que cair Em algum buraco Pra poder Acessar Aquele lugar Não Se eu Cair Num buraco Ali Eu vou Parar no andar De baixo Eu vou Precisar Da chave Grande Ah O negócio Ele Na verdade Ele ataca Você Quando você Faz um Golpe Aí ele Começa A disparar Eu tô Perdido Aqui Pessoal Tenho Um pouco De paciência Eu me Lembro Eu tenho Um puzzle Que eu tô Me lembrando Mas eu acho Que esse puzzle É do É das salas Que a gente Ainda não Foi Bem Aqui por baixo Deixa eu ver Oi Não Não é aqui Eu tenho que Eu tenho que subir No andar de cima E cair ali Aqui Sim É aqui Mas como é que eu vou parar Nesse bloco Que eu tô marcando Aí Que tá Circulado em vermelho Como que eu subo ali Que agora eu não tô lembrando Como é que a gente vai Eu já andei Nesse andar de cima Mas Não tô lembrando Como exatamente Que eu cheguei ali Eu devo ter chegado De teleporte Deixa eu ver Não Era na jogada De preparação Eu lembro Que eu não tive Muito problema Pra achar Não A solução Desse puzzle Dessa Dujo Ah Será que é aqui Embaixo Que eu não fui Ainda Ah Era aqui Olha só Falta de atenção Rapaz Não Quase que eu tomei Choque Tava aqui Olha A gente já saiu Um passo do buraco Pronto Bem aqui É o seguinte Primeiro Prepare esse lugar Eu tenho que preparar A parte de baixo Também Do mesmo jeito Agora sim Não dá pra disparar Fogo de longe Tem que usar O lampião Que é até mais econômico E a super velocidade As botas Pegas E esperar Esse terremoto Que tá mexendo A sala do lado Que é demoradíssimo Cara Eu acho que a Nintendo Deve ter criado Uma animação ótima Da parede ali do lado Se mexendo E abrindo a sala Mas a gente Nunca vai ver Nunca vai ver Uma pena né Aí ó Aqui teria um corredor Bem Bem estreitinho E aí você veria Informação do sarrazala Falando pra você usar o fogo né E aí você mexeu Essa parede Até esse outro lado aqui Você tá vendo Que tem uns espetos né Que não deixam você Não deixam você Tentar entrar no buraco Por esse lado aí Pra que tem esses espetos aí Pra você não cair do lado Onde tá o buraco Finalmente pegamos a Big Key Podia ter umas fadas aqui Igual de costume né Bem Aqui vai ser só pra pegar um item né Ah é um outro teleporte E agora Esse teleporte vai nos levar pra onde Cara Melhor a gente pegar lá A arma da dungeon né Esse teleporte vai nos levar Pra esse andar de baixo Ih Então pera aí Pega primeiro lá O item da dojo Pus o Magic Powder aqui Muito bem Por cima fica mais tranquilo Opa É por aqui também Também serve A volta é até menor Por aqui né De propósito Para não ficar soltando Espadadinhas Voadoras Cuidado com o outro Recuperador de vida Que também arranca E nós pegamos O cajado De somária Ele serve Para criar blocos E esses blocos Podem ser pegos E jogados nos inimigos Ou simplesmente Pode ser usado Como peso Para apertar botões E deixar lá Não tem Oh 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 Quase que eu Quase que eu perdi Muita vida aqui Olha que safado É por aqui mesmo né Agora sim Se não a gente teria Que voltar Ah tem inimigo Desse jogo Não vai desaparecer Tudo bem Dava para ter chegado Aqui Por caminhos normais Mas quem fez o jogo Prefiro colocar Esse super corte De caminho Beleza Ainda bem que você Volta ao normal Sozinho Tem que ser obrigado A perder vida Sacanagem Um recuperador Total de magia Ótimo É porque eles sabem Que a gente vai ter que usar Na jogada de preparação Eu perdi uma sala Que tem aqui Eu simplesmente esqueci Eu fui para o lado esquerdo E continuei o jogo A sala secreta Que colocaram no jogo É parecida com essa aqui Só que essas moedinhas azuis Elas estão desalinhadas Não tem Os caras programaram Errado a sala Oi Tinha um bicho Tinha um bicho Renderizado na porta Como é que Caramba Tá Precisamos É Se você sair de cima Do botão Você desaperta ele Agora entra o cajado Da somária Pronto Dá um link Caramba Vocês foram colocados No cenário Para atrapalhar Vocês estão cumprindo Muito bem O seu papel Nossa Se ele não morrer Com essa pedrada Meu amigo Vem aqui Seja útil Muito obrigado Muito obrigado As vezes Eu solto o magic Polder Tão em cima Mas tão em cima Eu já começo a voltar a vida na hora Você mal viu direito a fada renderizar na tela Parte chata Nossa Caramba Não dá tempo O link não entra nos vãozinhos Com Com tanta facilidade Cara Tá Tem nada aqui Parece Uma parede Que pode ser quebrada O problema é esse Ih rapaz Caramba Que palhaçada Nossa 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 senhora Essa foi demais Voltei tudo Porque cai no buraco Eu nem sei se aquela parede Pode ser quebrada mesmo Cara Você vai ficar me estorbando Até quando Hein Obrigado Cara Eu não vou Ficar surpreso Se o link Não conseguir quebrar Se aquela parede Se essa parede Não for quebrável Olha O jogo Não deixa você O jogo Não deixa você Ué Não dá pra defender Nesse ângulo Ah Era quebrável Sim Rapaz Tá pensando o que Tem um amigo Aqui pra voltar a vida Tem duas salas de tesouro Escondidas nessa dujo Acho que lá na dujo Um também tinha uma Mas eu não lembro Como pegar aquela lá Espero que tenha deixado o botão certo Sim Eu só tenho que tirar essa primeira camada Aqui de Aqui você usa a bomba Só que de uma maneira mais tranquila Tem duas recuperações de vida E mais nada Vambora Eles podiam se transformar Numa Podiam se transformar Numa fada verde Que recupera magia Ajudaria Eu acho que aqui A gente só tem que apertar O O botão Rapaz Mas tá Os bichos estão caindo Do teto sem parar Não Que isso O bicho entrou Num vão Que nem era pra ele passar Um pouquinho de recuperação De magia Já ajuda Flechas Também vai ajudar Corre Corre E o outro Ah Eles vão vindo pelo mesmo lado Ótimo Bem Tiramos o último bloqueio O último inimigo Não tem ângulo Pra nos pegar Muito obrigado Rapaz Será que o gancho Funciona nesse chefe Aqui Chegamos O problema desse chefe É de ficar Ih rapaz Peraí Toma dano Pronto Esse raio Que vai pra onde ele quer O olho olha pra você Mas o raio Não vai O raio não vai Pra onde ele tá olhando Não tem Baita palhaçada De quem fez o jogo Olha E vai muita vida E se você pisar Naquele líquido ali Seu HP é drenado Porque aquilo ali é ácido Ah Eles vão certinho Até onde você tá E assim você acerta Mais de um hit neles Fica aqui no canto Fica no canto Passa por ele E gira a espada Que ele vai tomar mais de um hit Ele já vai vir pra cima Ah Ah o gancho não funciona Com ele Essa é a parte mais tranquila Da luta Vamos falar a verdade Morreu Finalmente Finalmente Nossa mas eu me perdi bonito Nessa dujo Caramba É isso que dá É isso que dá Ficar tanto tempo Sem jogar Mas eu jogo Desde criança É Eu estaria mentindo Eu comecei a jogar Zelda Acho que com 13 anos 14 Não foi desde criança Não Opa Tem que apertar Botão pra poder seguir Cara Eu não sei o que a Nintendo Queria fazer com essas personagens Dentro do cristal Mas Eu sempre achei a cara Delas muito feia Elas tem Só 3 pixels ali De rosto O cabelo delas Parece que um lado É maior que o outro Cadê o seu penteadinho Dela Cara Cadê o remake De A Link to the Past Se bem que Vamos parar com esse papo De remake Né cara A Nintendo sempre prefere Gastar dinheiro com algo novo E ela tá certa Mas quem sabe um dia Quem sabe um dia Eu tenho que Eu tenho que jogar O A Link Between Worlds Pra trazer pro canal O emulador tá rodando Esse jogo muito bem Agora vai ser O sétimo cristal É o último Né Rapaz Mas tem muita coisa Pra gente fazer em volta O que que tá faltando aqui Será que a gente já pode pegar A Deixa eu fazer um teste aqui Onde que eu posso parar Que não vai ter perigo De Teleporte estragar O espelho Nós já podemos pegar Super Bomba Que é a única maneira Da gente fazer A espada final Né Vamos pegar Ocarina Que é chamada de flauta Agora Vamos pra casa do Link Engraçado Os botões de confirmação Desse jogo O botão de confirmação Desse jogo É o B A Nintendo gosta Tanto de usar o B Nesse jogo É um jogo que eu acho que é com o B Que você ataca no Ocarina of Time Né E no GameCube O botão B É o botão gigante do controle Até hoje eu não entendi isso Que fetiche que a Nintendo tinha Que fetiche que a Nintendo tinha com o botão B Eu gastei Eu gastei garrafas Nenhuma Olha só na jogada de preparação Eu gastei umas duas Onde é que fica o bloquinho Pra gente ir pro mundo da escuridão Não tinha um aqui Não? Eu me lembrava que tinha um bloquinho aqui Pra gente ir pro mundo da escuridão Como eu chamo O mundo do passado na verdade Não tinha um aqui, cara? Ih, rapaz Então como é que a gente vai Dá pra passar aqui, não dá? É só ali mesmo Ih Olha o guarda Bricando ali Cara, não tem um botão Pra gente voltar? Porque a gente tem que chegar aqui Na casa do Link No mundo do passado Pra poder É, não tem, né? Tá bom Eu vou finalizar aqui Mas eu acho que já dá pra gente Fazer o evento lá do mundo do passado Pra pegar a bomba gigante E levar a bomba gigante Lá na pirâmide do Na pirâmide do mundo do passado Pra pegar a quarta espada Não tem? E aí a gente já faz Esse evento E vamos pro Pro sétimo cristal No próximo vídeo Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar Na minha fanpage Deseos do Cat Unique Que tá aí na descrição E curta os cards Com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu, povão Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau